Música Depois de começar a perceber a dificuldade de conseguir sair em marcha devido a repressão da polícia, nós decidimos coletivamente em Assembleia Popular criar uma mobilização permanente contra o aumento da passagem. O acampamento é uma retomada do diálogo com a população, o lançamento do projeto de lei, de iniciativa popular que prevê a municipalização do transporte. E o acampamento é um espaço de mobilização, de efervescência, de vivência cotidiana, de exercitar autogestão, de exercitar solidariedade. A gente tem recebido muito apoio da população de Porto Alegre e muita adesão ao projeto de lei. O projeto que a gente está apresentando é um projeto de emenda à lei orgânica, que ele passa o controle e a gestão e a operação total do transporte público por ônibus para o controle da prefeitura. Quais são as modificações mais essenciais que a gente está propondo nesse projeto? Ele vai ter cogerido por um conselho municipal, que vai ser formado majoritariamente por entidades representativas dos usuários, em entidades de classe, diferente do que é hoje, e ele vai ser vinculante às decisões desse conselho para a prefeitura. Não vai ser só consultivo como funciona hoje. A gente precisa de 54 mil assinaturas nesse projeto. Além disso, o projeto institui um prazo de seis meses para a prefeitura apresentar um programa, ou seja, um plano de ela assumir progressivamente o controle do transporte, e depois um prazo de dez anos para assumir o transporte. Esse prazo de dez anos se justifica porque vai precisar de um tempo para ir capitalizando a Carris, não teria como assumir de uma semana para outra, e ao mesmo tempo isso também contempla os trabalhadores rodoviários da iniciativa privada, que vão ter tempo de se qualificar para ser aprovados em concursos que vão ser realizados por essa empresa pública. Na tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular, ele já entra com urgência, ele tramita naturalmente em urgência, e ele não pode ser prejudicado por qualquer tramitação de outro projeto. E se por acaso ele não é votado até o final do ano que ele é apresentado, ele tem que necessariamente ser votado na primeira sessão do ano seguinte. Então, um projeto de iniciativa popular tem essa vantagem que a gente não depende da participação dos partidos para que ele seja votado. Já são mais de 5 mil assinaturas colhidas e as pessoas vindo na praça da prefeitura aqui trazer a sua solidariedade, trazer o seu apoio. O nosso modelo de transporte é um modelo 100% público. É que através da municipalização, em que o município assuma a gestão do transporte sem concessão para a empresa privada. Então é tirar os empresários da administração do transporte público. Fizemos marcha, fizemos assembleia, fizemos reuniões, grandes panfletaços, fizemos a ocupação da Câmara dos Vereadores e hoje nós estamos em frente à prefeitura como mobilização permanente, exigindo do prefeito Fortunati a redução do valor da passagem. É um acampamento de mobilização contra o aumento da passagem e um acampamento para estar divulgando a história do transporte sem procedimento público e do projeto de lei. Venham para o acampamento, venham se somar. Traz sua barraca, traz sua contribuição, vem para dentro do acampamento e vamos aumentar. A ideia é segunda-feira, o passo municipal está tomado de barracas e fazer com que o prefeito revogue o aumento da passagem. Vem para o acampamento, sai de casa, não importa a chuva, não importa o vento, o sol, vem para o acampamento. Bora!